Não deixe de fazer esta poderosa oração até o final, para que seu pedido seja atendido por Nossa Senhora das Graças. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal Momentos de Oração. É uma alegria imensa tê-los aqui novamente. E se por acaso, você ainda não faz parte dessa família radiante, eu convido você a se juntar a nós. Hoje trazemos uma oração poderosa à Nossa Senhora das Graças, a mãe de todas as mães, pronta para interceder em todas as áreas de sua vida. Seja para questões financeiras, relacionamentos, saúde física, espiritual ou para buscar paz em sua família, ela tem o poder de trazer milagres e bênçãos. Não deixe de acompanhar até o final, pois essa oração é verdadeiramente poderosa e milagrosa. Deixe nos comentários a seguinte frase, milagrosa Nossa Senhora, conceda a minha graça ainda hoje. E se quiser ajudar o canal a trazer mais orações abençoadas, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para receber nossas preces com exclusividade. Não se esqueça de compartilhar essa oração com as pessoas que você ama. Comecemos a oração. Oração de Nossa Senhora das Graças, receba ajuda imediata. Querida Nossa Senhora das Graças, Mãe amorosa e protetora, estamos aqui novamente, cheios de esperança e fé, pedindo com todo o coração tua intercessão na área financeira de nossas vidas. Neste momento de necessidade, suplicamos que tua graça nos alcance e nos ajude a superar os desafios financeiros que enfrentamos. Guia-nos pelo caminho da prosperidade e da abundância, para que possamos viver com dignidade e tranquilidade. Querida Mãe, intercede por nós para que possamos encontrar soluções para nossas dificuldades e alcançar a estabilidade financeira que tanto almejamos. Também te pedimos, Nossa Senhora das Graças, que estejas presente em nossos relacionamentos, abençoando-os com amor, compreensão e harmonia. Que possamos viver em paz com nossos entes queridos, fortalecendo os laços familiares e cultivando o respeito e a cumplicidade. Ampara-nos, Mãe querida, em nossa saúde física e espiritual. Derrama a tua cura sobre nós, aliviando nossas dores e enfermidades. Confiamos na tua proteção divina e buscamos conforto e esperança em teu amparo. Pedimos, Nossa Senhora das Graças, que tua paz envolva nossas famílias, afastando todo o conflito e desavença. Que possamos viver em harmonia, compartilhando o amor e a união que só uma família pode proporcionar. Confiamos em teu poder de intercessão, Nossa Senhora das Graças. Sabemos que com tua graça, milagres são possíveis e que alcançaremos as bênçãos que tanto buscamos. Imploramos tua ajuda para encontrar as oportunidades, sabedoria e coragem necessárias para melhorar nossa situação. Também te pedimos, querida Mãe, que sejas nossa guia na área sentimental, conduzindo-nos a uma vida amorosa feliz e nos auxiliando a superar todas as dificuldades. Ajuda-nos a cultivar a paz, a compreensão, a paciência e a amabilidade, refletindo assim teu amor divino e unido uns aos outros. Em nossa saúde física e mental, suplicamos tua proteção e força para vencer todos os obstáculos, e enfrentar doenças com corações firmes no amor de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Derrama tuas bênçãos especiais sobre nossa família, querida Mãe. Que a paz e o amor habitem em nossos lares, e que a paciência e o perdão sejam constantes em nossos corações. Que tua graça divina nos inspire a sermos melhores pais, filhos, irmãos e irmãs. Nossa Senhora das Graças, rogamos por tua intercessão, pois recorremos a ti em busca de conforto, proteção e bênçãos. Pedimos que estejas presente em cada aspecto de nossas vidas, abençoando-nos com tua presença amorosa. Deixamos em teus cuidados cada um dos nomes e pedidos que foram compartilhados nos comentários. Que tua presença se faça sentir em nossas vidas, confortando-nos e abençoando-nos em cada passo que damos. Ó querida Mãe, Nossa Senhora das Graças, continuamos nossa prece confiando em tua amorosa intercessão em nosso trabalho e vocação. Pedimos tua orientação para encontrar satisfação e propósito em nossos esforços, contribuindo para o bem do mundo, no crescimento pessoal e espiritual. Rogamos que com tua ajuda, possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, refletindo teu amor e bondade em todas as nossas ações e palavras. Desejamos ser luzes brilhantes neste mundo, conduzindo outros à tua graça, fortalecendo laços de união, compreensão e paz com amigos e colegas. Nas horas de incerteza e medo, buscamos conforto em ti, sentindo tua mão suave a nos guiar através das tempestades, trazendo-nos de volta à tranquilidade do porto seguro em nossa caminhada de fé. Queremos tua companhia constante, para que tua presença nos lembre do amor de Deus, de sua misericórdia infinita e de suas promessas de vida eterna. Entregamos a ti sementes de nossas preces, depositando-as em tuas mãos maternas, sob tua proteção e intercessão. Despertamos em nós os frutos da paz, do amor e da felicidade, querida mãe amorosa. Quando o desânimo e o cansaço nos abatem, suplicamos teu amparo, buscando em ti a força para prosseguir, a fé para continuar acreditando e a esperança para vislumbrar um amanhã mais brilhante. Compartilhamos contigo nossos corações transbordantes de amor e louvor, Nossa Senhora das Graças. Confiamos em teu poder de intercessão, pois és a mediadora dos milagres de Deus. Que tua luz maternal nos guie sempre, protegendo-nos em cada passo de nossa jornada. Continuamos a depositar em teu coração nossas súplicas, e agradecimentos em nossa jornada pela santidade. Pedimos tua ajuda para que possamos a cada dia nos aproximar mais do coração de Deus, seguindo seus passos de amor, fé e humildade. Conduz-nos, mãe querida, ao encontro do nosso Criador, em meio aos desafios e surpresas que o futuro nos reserva. Clamamos por tua proteção e que tua manta sagrada nos cubra, nos proteja e nos conforte, nos dando a coragem para enfrentar o que vier pela frente, com muita fé e confiança. Nossa Senhora das Graças, Mãe de Misericórdia, confiando em tua intercessão e no teu amor. Pela força do teu amor maternal, sabemos que cada palavra pronunciada e cada intenção trazida foram ouvidas e serão atendidas segundo a vontade de Deus. Queremos te agradecer por sempre nos proteger em todos os momentos de nossa vida. Cada um de nós, mãe, carrega as graças recebidas neste momento de oração em nossos corações, e desejamos que essas graças frutifiquem em nossas vidas, trazendo paz, cura, transformação e abundância. Tu és o farol de sabedoria em meio ao mar turbulento das incertezas. Pedimos que continues a nos guiar com confiança mesmo diante das tempestades da vida. Mãe do perdão e da compreensão, que possamos espelhar em nosso trato a bondade que flui de teu coração. Ajuda-nos a estender a mão ao próximo, a dar sem esperar e a amar sem condições. Que nosso lar seja um refúgio de paz, um espaço de amor e cenário de alegrias, onde possamos edificar um pedacinho do céu. Que o riso, a partilha e a fé sejam os tijolos de nossa construção familiar. Nas provações que a vida nos apresenta, pedimos tua firmeza para dizer sim à vontade do Pai, mesmo quando a cruz parece pesada demais. Dá-nos coragem para entregar nossos medos, e confiar no plano divino para alcançarmos uma vida melhor. Nossa Senhora das Graças, Mãe Amorosa, a ti levamos nossas preces e súplicas, confiando em tua intercessão poderosa. Sob teu olhar materno, possamos caminhar com fé, esperança e amor, trilhando o caminho da graça e da paz. Rogamos para que sejamos transformados e guiados por ti, semeando esperança e portando tua luz. Que através de nossas ações, possamos espalhar o amor e a luz de Deus por onde passarmos. Ouve a nossa prece, atende nosso chamado, como filhos que confiam plenamente em sua Mãe. Continuamos a depositar em teu coração nossas súplicas e agradecimentos em nossa jornada pela santidade. intercede por nós, toma nossas preces, ó querida Mãe, e apresenta-as ao nosso Pai Celestial. Encerramos nossa oração com a certeza de que fomos ouvidos, com corações gratos nos despedimos, mas não sem antes reafirmar nossa devoção e nosso amor por ti. Agradecemos por tua presença constante, teu amor incansável e por tuas graças infinitas. Na certeza de que nossas preces foram ouvidas, e de que breve receberemos a resposta, encerramos esta oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Tenho fé de que essa oração te ajudará. Ah, e não se esqueça do seu like no vídeo. Afinal, cada like é como uma estrelinha de esperança que brilha no céu do YouTube, indicando que este tipo de conteúdo é crucial e importante para você, e para tantas outras pessoas que também necessitam de preces como essa. Pois cada interação e compartilhamento faz toda a diferença para nós, pois nos ajuda a levar mais mensagens e orações inspiradoras, e poderosas como essa até você. Junte-se a nós e inscreva-se no canal, ativando o sininho para ser o primeiro a receber as nossas novidades. Deixe também suas preces e pedidos de orações nos comentários, e saiba que Nossa Senhora estará sempre com você, protegendo e guiando o seu caminho. E olha só, temos mais dois vídeos incríveis, tão poderosos como este, prontos para te abençoar em todos os momentos da sua vida. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto